Armados com paus e pedras, integrantes de uma torcida organizada do CSA depredaram um carro na tarde de ontem na Avenida Gustavo Paiva, em Mangabeiras, aqui na nossa capital. Uma cena terrível. A nossa produção recebeu vídeos de toda a selvajaria que foi promovida por esse grupo de vândalos, na torcedor. Vândalos, tá? A reportagem de Alangacia, a gente acompanha agora. Na Avenida Gustavo Paiva, em Mangabeiras, torcedores da Mancha Azul cercam este carro prata e começam o quebra-quebra. O vídeo gravado de um celular mostra a violência dos criminosos. Por esta câmera de segurança, a gente vê a fúria dos torcedores do CSA por outro ângulo. Agora você vai ver o motorista do carro. Ele está vestido com a camisa do CRB. Neste outro vídeo, filmado do alto de um prédio no bairro do Trapiche, mostra torcedores de renda em direção a ônibus que transportavam torcedores da Mancha Azul, que estavam indo para a comemoração dos 30 anos da torcida organizada no estacionamento do Jaraguá. Uma confusão que passa ao lado do muro da Academia de Polícia Militar.